A proposta da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos tem colocado o tema nas rodas de discussões pelo país. Para virar lei, ainda são necessárias mais duas votações na Câmara, além de ter que passar pelo Senado. Pesquisa recente do Datafolha mostrou que 87% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Lamentamos o fato do número ser tão expressivo a favor da redução. Difícil é encontrar essas pessoas. Quem são esses 87% é a primeira pergunta. Das pessoas que eu conheço, 87% são contra. A gente quer menos violência, isso é um fato, mas não é a redução da maioridade que vai trazer isso. Eu sou contra porque a gente tira a oportunidade desse jovem de ser alguém. Há também jovens que se manifestaram contra a redução. Eu acho que nós temos que ter chances de recomeçar outra vez. São crianças ainda, não tem decisões ainda formadas. O governo está tentando encontrar medidas emergenciais para simplesmente colocar esses jovens na cadeia e não garantir os seus direitos garantidos. O tema é discutido em várias cidades do país. Lorena, no interior de São Paulo, quis ouvir a opinião dos próprios jovens. Quando a gente vai falar de juventude, muitos adultos, muitas pessoas da sociedade lembram diretamente ligado à violência, ao tráfico de drogas. Falta essa comunicação com o jovem, até mesmo para quebrar essa estigmação de que o jovem não quer nada, que ele não faz nada, que ele é vagabundo. Falta para ele muitas oportunidades, tanto de voz, quanto espaço, quanto é um lugar para ele se mostrar. A psicóloga argumenta a necessidade de entender os fatores que levaram o jovem a cometer atos infracionais. Aquilo que a gente vai fazer para corrigir esse fenômeno vai devolvê-lo para a sociedade, de modo que ele possa ter uma vida, um futuro melhor ou não. Essa é a grande questão. O problema não está na redução da idade, mas está na proposta pedagógica e de dar condicionamentos do jovem desenvolver e se projetar dentro da sociedade. Uma carta reafirmando a posição da igreja foi enviada pelo bispo referencial da pastoral do menor, Dom Luiz Gonzaga Fecchio, aos deputados federais, membros da comissão especial, que pretende reduzir a maioridade penal. Abre aspas. A pastoral do menor, em total afinidade com a posição do Papa Francisco e norteada pela palavra de Deus, é contrária à redução da maioridade penal. Fecha aspas. Não somos contra a punição, a correção. É claro que ela precisa acontecer, mas não é reduzindo a idade da maioridade que vamos atingir esta correção. O jovem deveria ter mais oportunidades, tipo, como lazer, lazer e segurança. Ensinar ele o que quer ser um cidadão, uma pessoa. Um caminho que precisa ser discutido pela sociedade para que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados. Vamos trabalhar juntos, se nós queremos esse Brasil melhor, proporcionarmos condições mais favoráveis para que possam ser esse adulto, essa pessoa adulta que nós desejamos. Eu acredito na força da juventude, eu acredito que a gente tem condição de mudar o futuro de alguém. Isso é feito com educação, isso é feito com atividade educativa, com trabalho. E isso eles não vão encontrar atrás de uma grade de presídio. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.